A Exposebu é uma das feiras mais importantes para nós quando nós estamos falando do desenvolvimento dos nossos produtos. O nosso fundador, Luiz Romancini, fez questão de vir aqui conferir o melhoramento genético dos animais. Por quê? Porque ao olhar esse melhoramento genético, ao olhar para essa nova estrutura do animal, nós conseguimos adaptar os nossos produtos e sempre estar agregando uma tecnologia para uma melhor eficiência na hora do manejo. Então aqui na Exposebu é um ambiente muito gostoso, nós vivemos amigos. O meu pai é pecuarista, então tem muitos amigos, criadores como ele, ligado P.O. Então nós podemos conversar com eles, conviver com primeira, segunda e até terceira geração. Inclusive fiz questão de trazer a minha filha esse ano, a Maria Fernanda, que é apaixonada por animais, para que ela pudesse respirar a Exposebu, respirar a pecuária. Quando a gente está aqui dentro, nós nos apaixonamos. Não tem como não nos apaixonarmos pelo Zebu, não nos apaixonarmos pela BCZ como um todo e a diferença que a BCZ faz na pecuária nacional. Então para nós é muito gratificante estarmos aqui e recebermos em nossa casa tantos pecuaristas e amigos. Quando nós vemos os nossos amigos e clientes levando o seu gado para a pista, sendo premiados, nós sentimos uma satisfação enorme. É como se o prêmio fosse para nós também, porque se fala muito de nutrição, de sanidade, de melhoramento genético, mas o manejo, ele faz parte de todo esse processo para que o animal, ele chegue nas condições adequadas, tanto quando a gente está falando de gado de corte ou gado de pista, com relação à inseminação artificial. Então nós nos sentimos muito lisonjados. E nós ficamos muito felizes com todo esse reconhecimento do nosso trabalho, em especial o trabalho do meu pai, que está há mais de 50 anos à frente da empresa e fazendo muito bem o seu trabalho. Como diz ele, nós colocamos o nosso nome no nosso produto. Então nós precisamos zelar por ele. Aqui é uma feira onde tem a elite do Zebu. Eu acho que é uma feira importante para a raça. E eu também sou criador de Itabapuã, então já sou sócio da ABCZ aqui há mais de 25 anos. Então a gente faz parte aí. Temos um escritório fixo aqui dentro do parque, que funciona o ano todo. A gente acha que é uma feira aí, uma das mais importantes hoje do Brasil. É uma feira que atrai muito pessoas de fora do país, principalmente Bolívia, Venezuela. Enfim, o Brasil é um dos maiores exportadores hoje de genética do gado Zebu. E a maioria dos pecuaristas, criadores, eles são também parceiros, arrumam assim. A Exposebu, ela não é só um evento brasileiro, né? É a título mundial. Ela tem uma importância imensa no cenário mundial, especial na América Latina. E nós, depois de alguns anos já aqui dentro da ABCZ, agora participamos do Brazilian Care. É em parceria com a PECS, para colocar o nosso produto no exterior. Isso foi uma demanda que nós sentimos por parte do pessoal que visita a Exposebu mesmo, que visita o nosso stand aqui na Exposebu e pediu para que levássemos essa tecnologia para fora. Então, hoje, nós estamos aí levando a nossa tecnologia para o mundo todo.